Música Estamos de volta com o programa Ciência e Consciência E aqui ao meu lado hoje, o professor Wagner Alegretti, autor da obra importante, eu considero essa obra bacana, gostosa de ler, uma primeira parte introdutória, uma segunda parte mais específica, a obra Retrocognições, um livro que eu particularmente recomendo a você, meu amigo do Ciência e Consciência. Presidente da IAC, International Academy of Consciousness, engenheiro eletrônico, bom, Wagner, a exemplo da Nancy, se eu ficar falando aqui, tudo que você tem de currículo e representa, vai o programa todo. Então, vamos entrar aqui no tema de hoje, que é o estado vibracional. Bom, Wagner, eu vou pedir para você fazer uma explanação rápida do que é o estado vibracional e também contar a sua história, a sua vivência com o estado vibracional. Perfeito, perfeito. Bom, primeiro para ajudar as pessoas que são novas nesse assunto, talvez estejam vendo essa entrevista pela primeira vez, é importante dizer que o estado vibracional é uma condição energética, até que algo típico, algo comum, entre as pessoas, por exemplo, que experimentam a experiência fora do corpo, ou que trabalham com energia, em que a pessoa sente uma vibração não mecânica, quer dizer, não é de músculos vibrando, uma vibração muito intensa dentro delas próprias. Isso acontece muito quando as pessoas entram naquele estado hipnagógico, entre o estado da vigília e o adormecer mesmo, acontece muitas vezes quando a pessoa está ali começando a sair do corpo, e claro, também é um estado que pode ser provocado pela nossa própria vontade, existem técnicas para provocar esse estado. É a tal da onda alfa que você está falando? Não, onda alfa, na verdade, ela é simplesmente um estado em que os nossos neurônios, eles diminuem a velocidade de disparo, então o comportamento global dos nossos neurônios, mostra então a frequência que fica mais ou menos entre uns 7 a 12 hertz, mais ou menos. O caso do estado vibracional é separado disso? Não, mas no estado hipnagógico. No estado hipnagógico, sim, correto. O estado hipnagógico é justamente aquele estado em que as pessoas dizem, né, os pesquisadores em que predominam as ondas alfa, apesar que sempre existem as outras ondas também. Então esse estado vibracional, se nós quiséssemos caracterizar ou explicar de maneira melhor, é importante dizer que temos que ir com muita calma, porque nós não entendemos ainda muito bem qual é a natureza dessas energias. Parece não ser eletricidade, parece não ser nenhuma dessas energias conhecidas nossas, quer dizer, não é energia térmica, não é energia química, é uma outra forma de energia. Mas parece ter um comportamento vibrátil, parece ter uma característica, quer dizer, de frequência que oscila dentro do tempo. Então o estado vibracional para nós, do jeito que nós entendemos, é como se fosse uma ressonância, uma coerência, uma coesão, um uníssono de todas as vibrações bioenergéticas que nós temos no nosso corpo. Para aqueles que não entendem o que isso quer dizer que é bioenergia, é o que a maioria chamaria, por exemplo, de energia vital, de prana, ti, orgônio, energia cósmica. Existem dezenas, na verdade, um pouco mais de uma centena de nomes diferentes sinônimos para isso. Mas quando se fala da energia vital, aquilo que mantém o corpo físico vivo, falamos aqui na nossa terminologia do energossoma, daquele corpo energético que funciona de interface entre os nossos corpos mais sutis, psicosoma, ou corpo astral para muitos, e o corpo físico. Então este energossoma, esse corpo de energia, ele muitas vezes está funcionando como se fosse uma orquestra quando está ainda ensaiando, afinando os instrumentos. Cada instrumento, cada um dos músicos, num ritmo diferente, numa música diferente, mas depois vem o maestro. Quando o maestro chega, tec-tec, bate, todo mundo para e todo mundo vai começar a tocar junto. Esse é o estado vibracional. Então existe, como eu dizia, uma ressonância, uma coerência, um alinhamento daquelas vibrações todas no nosso corpo. E o maestro é a consciência. Exatamente. E o fato é que ainda este maestro, a consciência, no nosso caso, para a maioria das pessoas, ainda não aprendeu a comandar, a controlar esse estado vibracional. Então nos meus cursos eu sempre uso essa espécie de analogia, mas que na verdade não é só uma analogia, na verdade vem o fato de uma coordenação motora diferente que nós precisamos adquirir. Então, chamo isso de uma paracoordenação motora. Ou se nós fôssemos falar de psicomotricidade, seria uma parapsicomotricidade. É uma habilidade. É uma habilidade. Então, por exemplo... Extrafísica. Exato. Então, por exemplo, todo mundo, em condições normais, pode se mover, mas nem todo mundo tem a graça de movimentos, por exemplo, de uma geisha, por exemplo, naquela cerimônia do chá. Nem todo mundo tem a graça de movimentos, por exemplo, de uma bailarina clássica. Então, coordenação motora não é só a capacidade de mover-se, mas é a capacidade de coordenar, sincronizar, dentro de uma maneira muito fluida, os nossos movimentos. Por exemplo, muitas vezes as crianças têm essas brincadeiras, por exemplo, de bater a mão na cabeça e girar a barriga, e a maioria das pessoas bagunça tudo isso. Por quê? Porque as pessoas não têm esse nível de coordenação motora fina. O que acontece com o estado vibracional, quando nós queremos provocá-lo através de técnicas, quer dizer, voluntárias, é que ele precisa justamente de uma coordenação para motora muito mais específica. Que, claro, depende de tempo. Então, como nós já vimos muitas vezes, o que acontece com a maioria das pessoas que não conseguem dominar ou criar o estado vibracional, é que elas não se deram o tempo suficiente para chegar a este ponto. Então, nós costumamos dizer, primeiro, por exemplo, nós somos capazes hoje de caminhar, mas antes de sermos capazes de caminhar, nós tivemos que adquirir o quê? Capacidade de engatinhar. Tem que aprender passo a passo. Exato. Antes de engatinhar, nós tivemos que adquirir, dominar o quê? A capacidade de ficarmos sentados, um bebezinho durinho. Antes de ficarmos sentados firmes, o bebê tem que fazer o quê? Segurar o próprio peso da cabeça. Então, existe um progresso natural. Então, existe muitas vezes, gente, por exemplo, que quer dominar o estado vibracional, numa condição em que, guardadas aqui as devidas proporções na analogia, a pessoa nem ainda consegue segurar a própria cabeça. É como dizer para uma criança, que se espera que ela caminha e quando ainda não consegue ter a coordenação motora ou até a força muscular para segurar a própria cabeça. O cidadão quer queimar a etapa, é isso. Exatamente. O que acontece também hoje, nós vemos isso muito claramente. Até, quem sabe, há uns 50 anos, há uns 100 anos, as pessoas eram mais acostumadas a uma espécie, vamos dizer, de escala de tempo diferente nas coisas. Tudo era mais lento, devagar. As pessoas davam tempo ao tempo. Dois exemplos, por exemplo, que o meu avô, lembro disso há muitos anos, quando ele disse que tinha plantado duas árvores frutíferas para os netos deles. Uma árvore de crescimento muito lento. Então, você vê, quem hoje que planta uma árvore para os seus netos usufruir? É difícil. Hoje usamos a internet, clicamos no website, se aquela página não carregar em 10 segundos, nós já xingamos e já clicamos em outro lugar. Já está atrasado. Então, nós chegamos nesse ponto hoje em que nós estamos acostumados, viciados, eu diria até, como é que se fala? Mimados, estragados. De que nós queremos os resultados todos muito rápidos. Então, uma pessoa mesmo para dominar o estado vibracional como deve ser, ela vai demorar alguns anos. Nossa, como é que a pessoa vai achar, então, que ela vai conseguir fazer isso no curso de final de semana? Isso tem dificuldade, realmente, muita gente a chegar ao estado vibracional. Porque as pessoas não têm a paciência, muitas vezes não reconhecem as etapas necessárias para chegar lá. Então... A sua vivência nisso? Minha vivência. Eu comecei a ter projeções conscientes, espontâneas, desde criança. E não sabia como provocá-las. Mas eu já tinha sentido essa tal coisa da energia, porque muitas vezes eu sentia uma espécie de... Como é que eu vou dizer? Não chamava de estado vibracional, mas parecia um zumbido dentro do corpo. Eu chamava aquilo de zumbido. Depois, isso foi provavelmente em 1980, quando eu comecei a ler mais os assuntos e vi que várias pessoas, vários autores, principalmente o Robert Monroe, ele falava muito do estado vibracional. Foi a primeira vez que eu ouvi falar aquilo. E ele ensinava uma técnica que, no meu caso, não funcionava para nada. Eu tentava obter o estado vibracional daquela forma e não conseguia. Mas o tempo foi passando, tive muito estado vibracional espontâneo. Na hora de você sair do corpo, na hora de você voltar, mas ele vinha e desaparecia sozinho. Mas eu vi, por exemplo, que eu conseguia, pelo menos, controlar a intensidade dele. Ele já existindo, eu conseguia intensificá-lo, eu conseguia diminui-lo, eu conseguia modulá-lo. Você já tinha habilidade suficiente para isso? Alguma para aquilo. Mas foi só no começo de 82, quando eu conheci o professor Waldo Vieira, ele tinha acabado de lançar o livro Projeções da Consciência, comecei a participar das palestras que ele dava em São Paulo, e ele falava do estado vibracional. Até que um dia eu perguntei, como é que a gente pode provocar esse estado vibracional? Eu falava que é uma técnica de você mover a energia para cima e para baixo. E eu já tinha visto um pouco antes, ao ler o livro dele, que tinha sido uns meses antes, provavelmente, final de 81, que ele colocava muitas vezes, se nós formos estudar o livro hoje, vamos ver isso. E ele diz assim, depois de ter feito trabalhos com energia, deitei-me, relaxei-me para sair do corpo. E eu ficava assim, o que é esse? O que é esse trabalho com energia? E aquilo me deixou intrigado durante muito tempo. Até então, conheci o professor Waldo, conheci as técnicas. Naquela época, todos nós, muito mais eu, nós colocávamos muita ênfase no trabalho da exteriorização de energia. O estado vibracional ficava um pouco em segundo lugar. Por quê? A exteriorização de energia era um processo muito mais assistencial, para você que está fora do corpo, muitas das suas ações extrafísicas são através da exteriorização de energia. Até comecei a ver, realmente, qual que era o benefício, a importância do estado vibracional. E comecei a aplicar a técnica. Bem, acho que é bom dizer que, como qualquer pessoa, tive exatamente as mesmas dificuldades, os mesmos tipos de desafios que todos têm. Quando você move essa energia para cima e para baixo, muitas vezes você não sente. Como é que é o acelerar aquelas dificuldades? As etapas todas. Então, quando os alunos hoje falam nos nossos cursos sobre isso, nós sabemos exatamente onde que eles estão. Onde pega. Onde pega. Qual é a condição deles. Então, Wagner, tem aqui uns termos que eu gostaria que você esclarecesse para a gente. Acho importante esclarecer tudo isso para a gente caminhar. Para a fisiologia, por exemplo, energossomática. Sim. Tem mais um aqui interessante, experimentologia. Sim. Como eu vou diferenciar tudo isso? Veja, é porque uma parte disso está naquele contexto que o professor Waldo Vira propôs, de várias subespecialidades da conscienciologia. Não é isso? Então, a conscienciologia tem muitas especialidades, mais de 70 hoje, em que você tem, por exemplo, a projeciologia, o estudo das experiências fora do corpo, a adesomática, o processo da tanatologia e assim por diante. Tem cenologia, enfim. Exato, aqueles vários. Então, o que eu fiz com essas expressões dentro do contexto do meu trabalho foi classificar ou contextualizar o meu trabalho. Por exemplo, quando se fala para a fisiologia, por quê? O que é a fisiologia? A fisiologia é essa ciência, parte da biologia, que estuda o funcionamento do corpo de um ser vivo. No nosso caso, a fisiologia humana é do corpo humano. Então, não é só a anatomia. A anatomia é simplesmente a parte estrutural, as partes constituintes do corpo. Mas a fisiologia é diferente. Entre os hormônios, o nosso metabolismo, então... As relações. As relações. O como funciona. Então, aquela vitamina catalisa tal reação química e assim por diante. Mas, claro que tudo isso é só intrafísico. Como se fala em fisiologia, é corpo físico. Mas nós sabemos, por exemplo, que existe esse corpo energético. Desde a minha infância, saindo do corpo e vejo que tem esse tal do psicossoma. E o psicossoma não respira, ele não se alimenta das coisas físicas ou mesmo densas daquela dimensão, mas ele funciona. Porque você voa, você volita, você muda a própria aparência e estrutura do seu psicossoma. Então, como é que aquilo funciona? Mas, até certo ponto, para nós, isso ainda é uma coisa um pouco distante. O energossoma é um pouquinho mais perto de nós. E porque ele tem uma ligação, uma conexão mais direta com o corpo físico. Então, para a fisiologia, nesse caso, pelo menos dentro do que se pretende nesse meu trabalho, dessa minha pesquisa, é ver se nós podemos começar a entender um pouco melhor como funciona o energossoma. Como é que o energossoma, esse corpo energético, faz a interface com o corpo físico? A que nível? Então, desde os estudos mais antigos, por exemplo, da própria filosofia, se fala que o nosso corpo energético, que eles chamavam do duplo etérico, ele tem um contato muito direto com o corpo físico, na área do sistema nervoso, sistema nervoso autônomo, para o sistema nervoso mais voluntário, consciente nosso, e também no sistema endócrino, as nossas glândulas. Mas, na verdade, vai muito mais do que isso tudo, porque o energossoma energiza, vitaliza cada uma das nossas células. Mas, como? Então, neste contexto específico da minha pesquisa, em que envolve o estado vibracional, eu sempre tive um interesse muito grande de saber, entender, como é que o paracérebro se comunica com o cérebro físico. Porque é aí que reside uma série das grandes questões que nós temos. Por exemplo, como é que nós podemos ter mais e melhores lembranças das nossas experiências passadas, vidas passadas e intermissões? Tem que ser uma memória, ou uma transferência de memória do paracérebro para o cérebro físico, porque o cérebro físico não contém essas memórias. E no meio disso, o energossoma. O energossoma como a ponte, a interface. Então, se eu faço uma projeção hoje, enquanto estou na projeção muito lúcido, volto para o corpo e não lembro de nada. Mas, na noite seguinte, às vezes, quando eu começo a sair do corpo e estou lúcido, eu lembro da projeção que eu tive na noite anterior, quer dizer, porque eu estou usando de novo o paracérebro, e chego à conclusão, puxa, essa informação está aqui no meu paracérebro, eu me lembro da projeção de ontem à noite. Só que eu não consegui me lembrar disso dentro do meu corpo físico. Correto, quer dizer, tem um problema na condução da informação. Exato. E veja, isso entra também numa área filosófica muito séria, porque quando você estuda filosofia, existem muitas áreas lá das discussões em relação à consciência. Então, existe isso que eles chamam do problema difícil, the hard problem of consciousness. Quer dizer, qual que é o problema difícil da consciência? É um nome técnico que usaram. Que é justamente como algo que é não físico, quase abstrato, se nós fôssemos usar o mundo físico como referência, tão transcendente, pode interagir, controlar algo que é tão material e tão denso. Essa é uma das grandes questões da filosofia. Aí entra justamente o energossoma, essas bioenergias e tudo mais. Mas isso ainda fica um pouco na área da filosofia, e fica um pouco ainda subjetivo, que não tem nada de filosófico. As experiências que eu tenho, que você tem e terá, ou nossos próprios aqui... São objetivas. São objetivas, mas minhas experiências, por exemplo, eu não posso transferi-las. Eu tenho uma convicção, prova pessoal disso, que para mim não dá nenhuma espécie de dúvida, mas eu não posso transferir isso para ninguém. E aí reside um ponto central, que é o ponto onde a ciência convencional se baseia. Como é que você prova isso para mim? Exatamente. Aí é o ponto. Então, claro, com o desenvolvimento da tecnologia, nós começamos a ver que hoje é mais fácil nós estudarmos o cérebro físico numa condição muito mais profunda do que era antes. Por exemplo, eletroencefalografia não é algo nada novo, tem provavelmente agora mais de 100 anos. Mas isso só dá só um lado muito, vamos dizer, específico do funcionamento do cérebro. Mas então eu comecei a pensar, bem, se nós estudarmos o cérebro enquanto a pessoa está tendo um EV, o que vai acontecer com o cérebro? Porque hoje, por exemplo, com a chamada ressonância magnética funcional, quer dizer, não se dá uma imagem só anatômica do cérebro. Cérebro em movimento. O cérebro funcionando. Então, para aqueles que nunca viram isso, pode-se colocar uma pessoa deitada, relaxada, tem até fotografias que vocês vão poder ver aí, ela entra dentro daquela máquina, que na verdade é um grande magneto, um supercondutor, e essa imagem, ou melhor, essa máquina, vai mostrar primeiro o cérebro como está, e depois você passa por um tempo em que a máquina se ajusta, se afere, tem lá, vamos dizer, uma coleta de dados inicial, e você pode ficar muito relaxado e a máquina se ajusta. Mas, por exemplo, você começa a fazer um procedimento muito simples, como tocar as pontas do seu dedo. E você vê claramente, depois na imagem, uma área motora do cérebro, do lado esquerdo, que ela se ativa. Então, aparecem cores ali, mostrando que aquela área está mais, vamos dizer, estimulada, trabalhando mais do que o resto do cérebro. E, claro, já fizeram isso para testar visão, memória, emoções, uma série de coisas. Hoje, tem até estudos, por exemplo, que tentam mostrar que se uma pessoa está falando a verdade ou mentindo, porque o cérebro se comporta de maneira diferente quando se está falando a verdade ou mentindo. Já querem usar isso no direito, já. muito melhor do que aqueles detetores de mentira que se baseiam em mudanças da resistência elétrica da pele, respiração e outras coisas demais. Porque isso pode ser também, vamos dizer, pode ser alterado, a pessoa pode controlar alguns desses fatores. Mas, tomando tudo isso como exemplo, eu pensei, quando a pessoa faz rever, quais áreas do cérebro se ativam? Seria uma área específica do cérebro, que seria especializada naquilo? Seria o cérebro como um todo? Predominaria, por exemplo, um tipo de onda cerebral? Seria, por exemplo, se nós tivermos uma área mais ativa, essa área teria alguma outra função no nosso corpo? Por exemplo, a área motora, a área da própria excepção, quer dizer, o sentido do próprio corpo? Então, tomei uma série de, vamos dizer, de possibilidades. Mas, claro que a hipótese, primeiro é, será que ao entrar em EV, alguma coisa aparece no cérebro físico? Porque essa é uma hipótese que tem que ser testada. Claro. Mas tudo indica que sim, por quê? Por que eu escolhi o EV para fazer essa análise da ponte extrafísica e intrafísica? Primeiro, porque ele pode ser repetido. Uma projeção já não é tão fácil de ser repetida a qualquer hora que se queira. No meu caso, eu não tenho 100% de controle da minha projetabilidade. Vamos dizer que eu tivesse 10%, que deve ser mais ou menos o que eu tenho. O que quer dizer 10%? Se eu tentar 10 vezes, uma eu consigo. E claro que isso varia muito. Já tive períodos em que meu índice de acerto era 90%. Que de cada 10 vezes, 9 eu conseguia. Mas não hoje com essa vida louca que nós temos. Mas com o EV, hoje, para mim, é 100%. Todas as vezes que eu tentar, eu vou conseguir. E tem outras pessoas também que conseguem. Como é muito importante na ciência, pelo menos desta forma, que não é só a auto-experimentação, a auto-pesquisa, mas a ciência mais pública, a ciência da divulgação, a ciência das pesquisas publicadas. É muito importante a replicabilidade. E a replicabilidade, a repetição das experiências, não é tão fácil quando se envolve em aspectos mais subjetivos com ciências eológicas. Então, eu pensei, o EV é um dos fenômenos daqueles que seriam os mais fáceis de serem repetidos. E ainda assim, é muito difícil para muita gente. Então, nós poderíamos colocar diferentes pessoas nestas máquinas. Fizemos alguma vez só com o eletroencefalógrafo. Fizemos já várias vezes com o equipamento de ressonância magnética nuclear funcional. Temos até imagens de coisas que nós vamos poder mostrar aqui. Mas é importante, neste caso, não analisar só uma pessoa. Por quê? Pode ser que cada um tenha ligeiras diferenças um dos outros. E acusou isso na sua pesquisa. Acusou. Isso que é interessante. Então, a primeira coisa foi, pelo menos dentro de dados preliminares, e é muito importante ressaltar isso, estes são dados achados e conclusões preliminares. Sim, a pesquisa não para. Não para e ela ainda tem que ser repetida. Tem um campo enorme. Exato. E é muito importante, porque muitas vezes dados preliminares são apresentados como definitivos e depois você é obrigado a voltar atrás. Mas dentro destes dados preliminares, primeiro, nós já vimos que realmente quando a pessoa faz a OLV, aquele movimento de energia dentro do corpo, e quando ela chega ao EV, isso aparece no cérebro, o cérebro muda e isso é visível. Então, o que nós fizemos? Até porque nós temos muito tempo e experiência dando aula, até tentando ensinar as pessoas a fazerem a EV. Então, eu estabeleci um protocolo em que eu faço vários procedimentos que as pessoas costumam fazer que são errados ou que são só metade do caminho para o EV. Por exemplo, estive lá dentro dessa máquina, na verdade, passei horas, uma sessão de três horas, com as várias outras sessões menores. Devo ter passado já, quem sabe, pelo menos umas nove horas dentro da máquina dessa, fazendo o EV de todas as formas que você puder imaginar. Eu faço ideia, a cena. A cena. Tem as fotografias de coisas que nós podemos mostrar aqui que nós tiramos várias. Mas, por exemplo, qual foi o meu protocolo? Deitar e ficar simplesmente relaxado, você não faz nada. Isso te dá um ponto de partida. Depois, por exemplo, inspirar e expirar profundamente, mas de forma consciente, porque a respiração é autônoma para nós, ela é automática. Mas, quando você respira conscientemente, já tem outras áreas do cérebro trabalhando. Você põe atenção na respiração. Exatamente. Então, nós vimos, ou tentamos ver se aquilo aparecia nas imagens do cérebro. Não apareceu nada. Depois, eu comecei a mover os olhos para cima e para baixo. Porque muita gente, quando vai mover a energia para cima e para baixo, ele segue com os olhos. Há um movimento físico. E nós não vimos absolutamente nada de especial. Houve, na imagem da ressonância, simplesmente, a indicação do movimento do globo ocular em si. Mas, nada mais. Está correto fazer isso ou não? Na prática da roupa? Não é um grande empecilho, mas é o ideal que nem isso haja. Mas, também, ninguém deveria ficar obcecado com isso. A sincronização com a respiração é muito mais problemática. Porque tem gente, quando move a energia para cima, inspira. Quando move a energia para baixo, expira. Aí, na hora de acelerar, dá um banzé. Na hora da aceleração, a respiração acaba sendo, então, uma limitação. Porque, se a pessoa realmente respirar muito rápido, ela vai hiperventilar, vai ficar tonta. Tem gente que desmaia, aquela coisa toda. Algo vai dar errado. Algo vai dar errado. E, mesmo que alguém não tivesse nada dessas, vamos dizer, desses probleminhas fisiológicos, limita a velocidade máxima que você pode chegar. Mas, o que eu fiz também? Muita gente tenta imaginar essa luz. E eu fiz exatamente isso. Deixa eu só imaginar uma luz que se move ao longo do meu corpo, imaginei acelerando. E sabe o que aconteceu com o meu cérebro lá? Nada. Não indica nada. E foi fazendo várias coisas. A imaginação também não é o melhor processo. Não é o melhor processo. A imaginação é muito importante para nós, para outras coisas. É a base da criatividade, tudo mais não para o EV. Uma outra coisa que fiz também, que é diferente do imaginar, é seguir percebendo cada porção do meu corpo. É focalizar, por exemplo, agora eu posso sentir meus pés, que até agora eu não pensava neles. Agora eu posso passar e para sentir meus tornozelos. Posso sentir minhas panturrilhas, minhas canelas. Posso sentir meus joelhos, e assim por diante. Então só esse escaneamento, vamos dizer, perceptivo, que vai varrendo o meu corpo assim para baixo, também, naquela condição, não mostrava nada de especial. Mas na hora que eu comecei, realmente, de verdade, depois de ter repetido esses outros várias vezes, realmente a mover energia, se vê claramente certas áreas do cérebro que se ativam. Pelo menos dentro da maioria dos experimentos que nós fizemos até agora, notamos uma atividade maior dos lobos frontais, mas ainda maior dos lobos temporais. por algum motivo maior do lado esquerdo. Esse é um dado preliminar. Nós teremos que fazer isso com várias outras pessoas, por exemplo, e ver, será que também nas outras pessoas existe essa predominância da atividade no lobo temporal esquerdo? Talvez sim, talvez não, ainda não podemos dizer. E temos que ver quais são as outras funções desta área. Mas uma coisa que ficou muito clara é que essa predominância do lobo temporal esquerdo é muito pequena, porque existe uma ativação mais ou menos geral do cérebro. Dentro dos dados preliminares, que eu vou ter que repetir o preliminar muitas vezes, parece que o EV é um funcionamento mais ou menos do cérebro como um todo, em conjunto. Mas o dado mais impressionante que nós tivemos é assim, eu ficava lá na máquina, a Nancy me ajudando junto com o médico na outra sala, e depois nós invertamos também, a professora Nancy entrou lá na máquina, mas eu começava a fazer a OV e eu tinha assim uma espécie de pequena campainha que eu apertava quando chegava ao EV. Então, lá dentro da sala de controle, fazia pip, então eles procuravam ver exatamente o que acontecia ali. Naquele momento que eu faço o pip de que eu cheguei ao EV, não se vê nada de especial, além daquela ativação da própria OV que já vinha criando. Mas depois de um momento em que eu parava o EV, quando eu tinha um momento de repouso pós EV, então eu só paro, não mexo nada. aí é que começa a aparecer uma série de atividades e, vamos dizer assim, e processos dentro do próprio cérebro. Então, aí eu tenho uma curiosidade muito grande, isso nós vamos ter que falar no segundo bloco, mas que a energia, ela extrapola o cérebro físico, tem uma situação onde sai, a coloração vai além. E esse é dos dados que eu estava reservando para depois, porque esse é dos mais difíceis de se explicar. e eu gostaria de entrar nisso no segundo bloco. Até lá. Estamos de volta com o programa Ciência e Consciência. Para você, meu amigo, que está chegando agora, eu estou com Wagner Alegretti, autor da obra Retrocognições. Wagner Alegretti, professor, pesquisador, faz de tudo na Conscienciologia, e mais um pouco, veterano, veteraníssimo, e nós estamos falando do importante tema que é o estado vibracional, tema basilar dentro da Conscienciologia. Wagner, a história é a seguinte, você me mostrou umas fotos, uma situação onde a coloração extrapola o cérebro físico, a questão física. Como é que você explica isso para mim? Porque tudo indica que a energia realmente não está contida só dentro do invólucro do corpo físico, quer dizer, da pele. E veja, mesmo como eu estava explicando antes, o que é interessante, deixa eu explicar primeiro a questão do tempo e depois do espaço, que eu acho que as duas coisas se conectam. quando eu estava fazendo a OLV, existia uma certa ativação do cérebro, que se pode ver claramente nas imagens que nós mostramos. Mas depois que eu paro de fazer o EV, paro de fazer a OLV, se vê que pouco a pouco parece que os efeitos da energia têm uma espécie de retardo, de atraso, e até que começa a aparecer no cérebro físico. E aí se vê o cérebro como um todo, tudo muito colorido, muito ativado, tanto que um amigo nosso, um dos médicos que nos acompanhava, que nos conseguiu, com a cortesia, uma ajuda muito grande de um outro amigo médico dele, ele disse, olha, vendo isso aí me dá ainda mais vontade de fazer o EV. Ele falou, isso mostra que o cérebro fica tão ativo que provavelmente isso deve até evitar Alzheimer. E o médico não assustou tudo isso? Assustou e muito. Porque é estranho. Nós não sabemos se isso evita Alzheimer ou não, mas este médico, ele é um rapaz muito inteligente, muito culto, entende muita coisa. A primeira coisa, ele disse, isso foi um artefato. Artefato quer dizer um dado escúrio sem significado da própria máquina. Mas nós repetimos várias vezes. Ele disse, isso deve ter sido um movimento da cabeça. Então, no próximo teste, eu simplesmente movi minha cabeça dentro de um grau de liberdade muito pequeno que tem entre aquelas bobinas, aquelas máquinas, e não dá a mesma coisa. Mas como você dizia, o mais interessante é que havia muita ativação fora do cérebro, quer dizer, no ar ao redor. Então, o médico diz, isso não pode ser porque as leis da física não podem ser, vamos dizer assim, deturpadas, não podem ser quebradas dessa forma. Mas é um dado bom para a pesquisa. É um dado bom. O efeito maior dessa iluminação fora da cabeça aconteceu quando eu tentei, no complemento disso tudo, fazer uma exteriorização de energia. Então, eu já tinha feito vários EVs, eu disse para Nancy pelo microfone, vamos tentar fazer aqui um teste com a exteriorização de energia. e aí foi muito mais intenso, foi muito mais rápido e realmente o espaço ao redor da minha cabeça ficou todo iluminado. Agora, isso é estranho, por quê? Porque essa máquina de ressonância magnética no biar funcional, ela está baseada, toda ajustada para medir a mudança do sangue, quer dizer, do sangue arterial, que é rico em oxigênio, quando ele passa para o sangue venoso, que ele é pobre em oxigênio, tem gás carbônico e a propriedade magnética, as propriedades magnéticas do sangue mudam um pouco. Mas, quer dizer, como é que então que essa máquina conseguiu detectar mudanças de propriedades magnéticas do ar ao meu redor? É como se a energia ou a bioenergia tivesse alterado certas propriedades ao nível atômico, porque essas máquinas aqui, teria que se dar uma aula muito grande em física, mas essa máquina de ressonância magnética, ela funciona com um imã supercondutor, como se vê em filme de ficção científica. Então, é hélio líquido correndo lá dentro, uma temperatura muito próxima ao zero absoluto, um campo magnético tão poderoso que você não pode entrar com objetos metálicos que eles são puxados. Um objeto metálico que vai para a bobina e depois você não consegue puxar. E, o que faz com que esse campo magnético coloca os prótons, somente de hidrogênio, todos alinhados. E depois existe uma bobina que dá pulsos eletromagnéticos que fazem esses prótons se moverem. e aí a máquina detecta uma série de parâmetros com isso. Então, para dizer que a bioenergia... Falou o engenheiro agora. É. Mas é porque isso dá um contexto para as pessoas entenderem. Por quê? Para dizer que a bioenergia mudou o alinhamento com o comportamento de prótons dentro da matéria é uma coisa que assusta demais um físico. Então, para tentar ter uma ideia um pouco diferente disso, o que eu fiz? Muitas vezes quando eles vão ajustar a máquina testar eles usam uma garrafa com água com algumas substâncias lá que eles chamam do ghost. Então, eu coloco essa garrafa de plástico que eu tenho também numa fotografia se vocês quiserem ver depois coloca no lugar que a cabeça da pessoa ficaria dentro dessa máquina. Então, eles ligam fazem todos os testes e normalmente o que se vê é só um círculo cinzento sem nenhuma atividade específica porque a água está inerte só tem água e não existe nenhum processo metabólico orgânico funcionando. Então, eu tive a ideia bem, e se eu deitar nessa máquina e colocar minhas mãos por fora dessa bobina que existe parece um capacete e eu energizar esse tal do ghost essa garrafa d'água num determinado momento. Então, felizmente nossos amigos lá principalmente esse médico dono da clínica muito aberto então permitiu que nós fizéssemos isso então a máquina ativada somos puxados lá pra dentro daquela bobina então cada sessão de experimento era assim um período sem eu fazer nada completamente relaxado um período de atividade que nesse caso seria eu exteriorizando a energia pra aquela garrafa e depois um outro período de novo sem fazer nada então tô lá eu com as minhas mãos primeiro período de aquisição de dados eu não faço nada você só vê a garrafa como se fosse um corte transversal dela cinza sem nada quando começa a exteriorizar a energia começam a aparecer umas luzes umas manchas coloridas dentro da água e claro que nós não tivemos tempo de fazer todas as possíveis vamos dizer experimentações de controle mas cheguei a fazer algumas por exemplo será que era o movimento da minha mão que criava um artefato então cheguei a mover a mão produz sim alguns sinais mas não exatamente daquela forma mas isso é muito importante pelo menos pra mim porque eu tenho uma outra linha de pesquisa que é justamente do estudo da bioenergia em si o que ela é como que funciona e se seria possível por exemplo pra nós desenvolvermos uma tecnologia pra detectar essa bioenergia então mesmo antes de nós fundarmos um instituto em 88 de 86 a 88 estava fazendo uma série de experimentos tinha acabado de me graduar em engenharia eletrônica então estava com tudo aquilo muito fresco na minha cabeça ainda e comecei a desenvolver alguns instrumentos para essas medidas usando proteína variação de certos parâmetros elétricos de proteína com a bioenergia mas com isso agora me dá umas outras ideias muito interessantes porque veja Tom aqui o nosso objetivo maior não é provar porque pra pessoa que é remitente contra essas ideias não adianta nada não adianta o homem chegou à lua e ainda muita gente não acredita que o ser humano já tenha estado lá de que valem as provas se a pessoa é cabeça dura prova não vale de nada até porque no século XIX tivemos tantos fenômenos na Europa e tudo já foi demonstrado ectoplasmia e tudo então esses experimentos não tem por objetivo provar nada pra ninguém porque a prova é uma coisa muito relativa mas pra aquelas pessoas que já tem certa abertura que tem a mente mais aberta isso poderia ser muito interessante porque a partir disso nós poderíamos entender melhor a bioenergia a interação da bioenergia com o corpo humano com a matéria orgânica que nós poderíamos entender por exemplo quantas das doenças nossas não são causadas por um problema energético e não fisiológico coloca-se uma pessoa em todos os exames possíveis e imagináveis se faz um vamos dizer uma análise profunda do cérebro dela não aparece nada no cérebro mas tem um problema então o problema pode ser nas energias pode ser nessa interface entre paracérebro e cérebro físico chega a ser até provável que seja mesmo exato essa questão então veja se nós entendermos isso melhor nós podemos entender pouco a pouco gradativamente como é que pelo menos certos aspectos do nervosoma funciona qualquer interface com o corpo físico olha só você falou que a intenção não é provar nada mas não acaba provando porque veja uma coisa é um eco neurológico na pesquisa tudo bem você descobre a parte do cérebro que ativa tudo bem agora se vai além que prova alguma coisa prova mas como eu disse para aquelas pessoas que tem mente mais aberta claro que isso vai provar e claro que isso ajudaria muito porque vamos supor aqueles cientistas que ou neurologistas por exemplo que já sejam mais abertos isso pode fazer com que eles se interessem muito por isso sim porque é um dado que vai faltar ainda inclusive num dos laboratórios onde nós fizemos pesquisas desse tipo os cientistas os médicos lá foram taxativos não acreditamos em nada dessa coisa saída do corpo mas eles tiveram que admitir que o estado vibracional e tudo que eu e a Nancy produzíamos lá era vamos dizer exigia explicação sim por quê? porque acusa porque acusa algo e aquele algo não é convencional não se alinha nem com uma doença nem com nada que eles conheçam ou seja o paradigma deles não explica exato é mais ou menos isso é mais ou menos isso principalmente nesse caso por exemplo um dos que eu fiz que foi com o eletroencefalógrafo na primeira vez que fiz isso há muitos anos o médico disse Wagner se eu não soubesse não conhecesse você eu diria que você tem epilepsia sendo que eu nunca tive nenhuma epilepsia na minha vida ele falou seu comportamento neurológico nessas horas é completamente atípico nesse caso também na hora do estado na hora do estado do estado vibracional na hora que eu estava quase saindo do corpo e tal e mais recente também no estudo semelhante com o eletroencefalógrafo lá os pesquisadores disseram nós nunca vimos um cérebro humano funcionando deste jeito sendo que fazem esses estudos diariamente com gente sonhando com sonho lúcido e assim por diante então só esta afirmação que não seja estado vibracional que bioenergia não existisse tem que ser alguma coisa tem que ser alguma coisa e isso tem que ser pesquisado o compromisso o compromisso da ciência é de estudar pesquisar e tentar explicar o que eu quero ver é como que um cientista convencional iria explicar certas coisas destas agora é interessante dizer que essa energia que nós podemos exteriorizar absorver ou do próprio energossoma ela não é assim tão extrafísica essa energia ela está mais para o físico do que para o extrafísico esse é outro ponto importante por isso que eu escolhi justamente essa linha porque achei que seria mais viável é realmente a ponte não só a ponte entre o para-sérvio e o cérebro físico mas dentro da própria ciência vamos extrapolar aqui o que não é físico vai ser a consciência é ou não é até certo ponto é eu pessoalmente dentro da minha forma de entender da consciência para baixo ali vamos usar essa expressão seria algo físico tudo é físico exatamente porque da minha forma de entender é justamente essa eu não estabeleço essas fronteiras essas marcas entre uma dimensão e outra porque elas não existem aonde o corpo físico termina e começa o energossoma não é uma fronteira muito bem definida mesmo que matéria física ninguém entende bem ainda está lá agora o CERN com aquela máquina de vários quilômetros aquele circuito aquele anel o Large Hadron Collider não é isso? que é a colisão de partículas e eles querem ver coisas da matéria estados condições que não existem hoje em dia não existem na condição normal eles querem repetir por exemplo condições que existiam frações de segundos depois do Big Bang então quer dizer se eles próprios estão tentando ver certos comportamentos da matéria que hoje não existem não estão assim aspectos mais sutis o problema deles é que eles não envolvem a consciência nisso estou usando esse exemplo simplesmente para dizer que o que nós chamamos de matéria ou energia física ainda é um grande ponto de interrogação e nós da Conscienciologia somos ainda mais pretenciosos que vamos ainda mais distantes que queremos explicar a consciência que é o mais complicado de tudo então é até interessante porque muita gente pensa assim até alguns dizem mas isso que é muita pesquisa convencional eu falo de jeito nenhum porque o paradigma é paradigma consciencial consciencial a metodologia pode ser um pouco mais técnica mas o objetivo é entender por exemplo vamos supor se nós podemos entender melhor essa neurologia para a fisiologia do estado vibracional então por exemplo nós vamos poder medir estados vibracionais de diferentes pessoas uma pessoa que tenha dúvidas se chega ao estado vibracional ou não será que colocando na máquina nós podemos dizer se ela tem ou não para ajudá-la por exemplo o que mais nós podemos fazer por exemplo nós podemos indicar ou medir quando a pessoa está na iminência de sair do corpo isso muitas vezes não tem tanta função para o projetor em si mas dentro de um estudo mais científico de vários casos para pesquisa isso é muito importante se nós entendermos melhor essa ponte que nós discutimos será que nós podemos criar terapias para certas condições será que nós podemos aprofundar ainda mais a própria consciência e terapia então existem aplicações muito práticas muito diretas muito objetivas que não são só do tecnicismo ou da eletronótica como algumas pessoas gostam de dizer bom, Wagner aí a gente só pede a você que continue nessas pesquisas tem muita coisa com certeza para ser pesquisado ainda vou ter que chamar intervalo novamente no próximo bloco mais ciência e consciência mais Wagner Alegretti de volta com o programa Ciência e Consciência neste terceiro bloco para você que está chegando agora estou com Wagner Alegretti que é autor da obra Retrocognições professor, pesquisador presidente da International Academy of Consciousness engenheiro eletrônico na SOSIM na Sociedade Intrafísica ou pelo menos fui engenheiro eletrônico foi engenheiro se afastou fez uma reciclagem em 1988 em 1988 não esqueci na outra entrevista você comentou foi, foi bom, Wagner nesse terceiro bloco eu estou querendo ver assim a técnica propriamente dita sim, sim e depois eu gostaria de fazer aqui uma brincadeira séria aqui contigo nós vamos fazer uma situação quem estiver em casa vai poder observar e tirar suas próprias conclusões o que eu acho que é importante dizer sobre a técnica é que a técnica foi proposta pelo professor Valdo Vieira de uma maneira muito específica na verdade de uma maneira muito simples mas que com o tempo algumas pessoas algumas condições começaram a mudar a técnica não é para se dizer que a técnica seja verdade absoluta ou intocável mas simplesmente muitas vezes as pessoas por não conseguir fazer a técnica correta da maneira correta começa a tentar atalhos então neste curso que eu e o professor Anansi temos dado que inclusive já tivemos uma entrevista com você que é o metadispersidade como nós medimos e avaliamos várias pessoas os alunos todos quatro vezes nós observamos que as pessoas ainda tem muita dificuldade com o estado vibracional então ninguém tinha esse dado que hoje o que eu vou te dizer que é o seguinte de todas as pessoas do metadispersidade que seriam uma amostra dos conscienciólogos dos estudantes de conscienciologia quantas pessoas você acha que chegam verdadeiramente ao estado vibracional? é 10% é 20 é 50 é quantos? eu estava conversando com a Anansi é pouca gente é pouca gente numa turma muito boa é 5% a maioria das vezes é menos quem sabe um pouco mais mas veja vamos tomar 5% para usar um número redondo então é pouquíssima gente temos grupos às vezes vamos dizer lá de 20 pessoas 25 tem uma pessoa que faz o EV e às vezes não depende tanto da experiência tem gente com poucos anos que faz o EV melhor do que outra pessoa que já está 20 anos estudando isso tudo nós temos que mudar isso aí exato esse cenário se nós temos esse fato e os fatos para nós como nós sempre dizemos o professor Walton sempre fala os fatos é que devem orientar a pesquisa então agora por um lado nós temos que ver assim como é que nós ensinamos a técnica da OV ou do estado vibracional o que nós temos que aperfeiçoar o que nós temos que corrigir então como nós dizíamos antes e a professora Nancy discutiu muitos detalhes as pessoas variam demais a técnica mas é importante dizer a técnica deveria ser aplicada corretamente com persistência com paciência quando a pessoa se tornar um expert um fera no estado vibracional ela pode fazer o que quiser aí tem o estado vibracional instantâneo ou super rápido ela pode variar a técnica mas vamos supor que você vai ensinar a pessoa a nadar o treinador não vai usar toda a experiência já adquirida acumulada por muitos nadadores o que é o melhor e se essa pessoa que nem sabe nadar ainda afunda ele quer desenvolver seu próprio estilo de nadar o que o treinador fala para ele? bom vai ter a situação primeiro aprenda do jeito certo e depois você faz o que você quiser então existe uma maneira otimizada segundo claro não é uma verdade absoluta mas pelo menos é o resultado da acumulação de experiência de muita gente tem uma base tem uma base em cima dessa base vem o estilo exatamente é isso que você está falando então o estado vibracional dito instantâneo ele é possível sim mas normalmente para a pessoa que já tem muita experiência ninguém vai pedir para um bebê sair correndo saltando obstáculos uma corrida de obstáculos do pré-primário à universidade exato tem muita coisa aí no meio primeiro vai engatinhar aí vai dar os primeiros passinhos aí vai caminhar sem cair aí vai começar a correr até um dia vai correr saltando obstáculos nas olimpíadas assim é uma questão prática agora eu estou sentado vou fazer o EV sentado como é que a energia ela vai fazer curva ela faz a curva naturalmente você é capaz de mover os dedinhos do pé independente de você estar sentado de pé deitado não é verdade? sim mas claro que as pessoas como elas imaginam o percurso elas tem que fazer os dois ângulos retos não é isso? no tronco com as pernas e depois ali das coxas com a parte inferior das pernas então no joelho mas na verdade isso não é problema no início claro nós tentamos otimizar tudo que seja possível então o que eu diria para as pessoas fique deitada ou de pé eu prefiro fazer o estado vibracional de pé na maioria dos casos ou se a pessoa for sentar simplesmente que ela sente e estique um pouco o corpo sim deixa de uma posição quase retilíneo mas isso é importante só no início porque se fala por exemplo muito de relaxamento relaxe isso não é assim algo tão importante porque nós queremos chegar depois a um ponto em que fazemos o estado vibracional enquanto caminhamos enquanto estamos de pé enquanto falamos com alguém o que é importante é a pessoa ter a concentração a sua atenção muito bem focalizada ou educada a maioria das pessoas tem uma capacidade de atenção concentração ainda muito pobre isso é o que dificulta a maior parte das pessoas então a pessoa se distrai a pessoa não consegue focalizar então quando se faz o EV por exemplo nós vimos isso muito no curso de métodispersidade muitas pessoas tensionam o corpo ao tentar fazer o EV a pessoa vibra muita gente sente calor isso mostra que o corpo físico ficou muito ativado muita gente tem uma palpitação ou uma aceleração do coração um ataque cardíaco então o que eu costumo dizer é assim o comando vem do mental som praticamente a consciência passa pelo psicossoma esse comando dessa ordem deveria parar no energossoma e não vazar transbordar para o corpo físico da mesma forma que ao mexer a mão direita não se espera que a mão esquerda se mexa como vamos dizer cópia como uma consequência ou eu mexo a direita ou mexo a esquerda se alguém vai mexer a mão direita e a esquerda mexe também existe alguma coisa errada tem algo errado tem algo errado da mesma forma se eu vou fazer uma ação com o meu o meu energossoma não precisa não deveria afetar o corpo físico é porque as pessoas estão acostumadas a uma manifestação muito física nossas ações são físicas é o condicionamento por exemplo às vezes se pede para alguém faça um cálculo multiplique esse número pelo outro a pessoa faz a concentração então de que forma que a contração desses músculos te ajuda a fazer um cálculo você sabe que tem um advogado amigo meu amigo mesmo um cara que eu gosto bastante ele só consegue pensar redigir só flui o trabalho dele se ele estiver na posição sim quer dizer já se condicionou naquela determinada posição escrevendo exato no computador nem pensar já viu por exemplo pessoas que as vezes quando querem fazer um esforço maior para se lembrar de algo elas também se contraem então a pessoa quer se lembrar de algo é interessante isso aí o que que é mesmo é porque esse aqui é o caso que eu dizia antes numa outra entrevista ainda do macaco é o Pavlov exato ainda predominando demais então as pessoas não sabem como é fazer uma ação sem envolver o corpo físico agora um projetor consciente tem menos dificuldade com isso porque por exemplo você sai projetado você está fora do corpo para você voar ou volitar você não tem que mover nenhum paramúsculo você só pensa em ir daqui para lá e você vai o que ajuda muitas vezes as pessoas por exemplo ao exteriorizar energias ela aplica aquele comando mental e energia flui então ela começa a entender que ela pode agir sem os músculos e é isso que é muito importante quando você vai fazer essa técnica da OLV da oscilação longitudinal voluntária de energias conta para a gente agora o que você vai fazer aqui que experimento nós vamos fazer aqui o que eu acho que seria interessante que complemento que já foi feito é assim uma forma de testar o estado vibracional é ver o quanto que a pessoa fica defendida selada isolada energeticamente do ambiente então nós podemos fazer assim eu te dou a dianteira fala para você fazer a OLV tão bem quanto possível se possível chegar ao EV mas quando você chegar ao EV ou ao melhor da sua OLV quando o movimento estiver bem nítido e tão rápido quanto possível você me dá o sinal por exemplo é só falar vai nesse momento eu vou começar a esterilizar energias para você e eu vou medir o quanto de energia vai sair de mim já que estou acostumado a ter uma ideia para aquele nível de esforço meu quanto de energia sai como resultado energia que você diz a cavalaria mesmo como você falou exatamente vou colocar toda a força possível isso vai ser um braço de ferro energético e aí eu vou me defender e você vai continuar não tente se defender exteriorizando energias que é o que muita gente faz porque ao você exteriorizar energia para mim você aumenta o acoplamento comigo facilitando a minha esterilização de energia é o que eu iria te perguntar como é que eu faço a defesa é fazendo a OV tentando chegar ao EV mantendo isso muito coerente mantendo isso muito no ritmo porque o que acontece muitas vezes quando eu começo a exteriorizar que é o que acontece com muita gente é que dificulta o ritmo parece que para a sua energia a energia desvia para um lado para outro mas aí que você tem que se concentrar e como dizemos na questão da autodefesa energética o lema é nunca desista ok vamos lá então aquele que desistiu primeiro é quem perdeu vamos vamos fazer experimento claro que o nosso tempo aqui é muito restrito mas depois você diz o que você sentiu eu vou te dizer o que eu senti e somamos as ideias o que você sentiu o que você sentiu a fazer a obra você sentiu a sua energia se movimentando senti o movimento energético você levou algum tempinho levei um tempo achei que estava num momento apropriado para dar o sinal sim aí você deu o sinal aí o que aconteceu quando você deu o sinal que ali eu comecei a exteriorizar a energia o que você notou de diferente então procurei manter a concentração imaginei a palavra impenetrável coisa que não estava nos meus planos não vou me manter uma postura e fiquei movimentando a energia de vez em quando vinha a palavra para mim impenetrável você sentiu alguma mudança dificuldade em continuar movendo a energia a energia oscilou para os lados o ritmo foi prejudicado de forma que você teve que colocar mais esforço uma hora eu comecei a movimentar ao invés dela ser retinha ia em uma espécie de um oito fazendo um oito exato aí eu falei não tem que ser reta exato tentei me concentrar na técnica não vou deixar ficar esse oito não e aí ela alinhou novamente de maneira reta eu achei bom achei que interessante agora deixa eu dizer o que eu percebi o que eu senti nisto fiquei aguardando e aliás uma coisa que eu notei que você ainda faz assim não vou dizer demais mas os movimentos com a cabeça com os olhos então quer dizer tente fazer menos físico não há problema se uma vez ou outra uma pequena mioclonia isso não atrapalha mas quanto menos físico melhor porque você coloca mais focalizada a sua concentração sua ação no energossoma porque se vai para o corpo físico é uma perda é um desvio de resultados de eficiência de eficácia disso tudo eu percebo uma movimentação assim é muito pequena mas às vezes você está por exemplo numa reunião num almoço com outras pessoas e você quer fazer o EV quanto mais discreto for melhor porque por exemplo tem um amigo que às vezes está conversando com você e ele está assim não dá não dá não dá não há forma de se estar de acordo com a nossa vida do dia a dia mas quando você me disse ali para eu começar a esterilizar a energia coloquei as mãos uma aqui na frente do seu cardiochakra outra nas costas eu comecei a esterilizar e logo de início ainda passava bastante energia mas normalmente é assim a pessoa depois ela vai se ajustando quando ela melhora no seu melhor momento eu diria assim que você bloqueava um 50% da energia mas é interessante que a sua cabeça fica melhor defendida por exemplo que o seu cardiochakra seu cardiochakra pelo menos hoje nessa condição era o ponto mais vulnerável claro que eu não fiz um escaneamento no seu corpo inteiro entende? mas comparando aqui e aqui sua cabeça ficou muito mais defendida do que no cardiochakra interessante agora o que é interessante também dizer um resultado de 50% que é aproximado claro subjetivo mas um pouquinho mais objetivo aqui parece um resultado pequeno mas por exemplo para a sua autodefesa perante uma consciex vale muito mais do que 50% por quê? porque nós dois estamos na mesma dimensão então já existe uma predisposição para os dois lados muito maior nós já temos certa amizade certo conhecimento já andamos aí juntos muito tempo isso já cria um acoplamento uma afinidade das energias e é sempre mais difícil defender energias numa condição assim uma consciex que por qualquer motivo venha vamos dizer te chatear ela já tem primeiro uma diferença de dimensão você tem que fazer a ponte entre dimensões esse é o primeiro problema dela é uma barreira é uma barreira natural outra coisa que tem que fazer um acoplamento com você que nem sempre é tão fácil porque a sua pensabilidade pode ser muito diferente dela e tal quer dizer um EV desse que você faz hoje para a maioria das consciex é mais do que suficiente então o que acontece na condição comum é que eu sempre digo é provavelmente em 90% dos assédios possíveis e imagináveis você só vai ficar assediado se deixar entende? é uma boa notícia quase sempre traz uma responsabilidade também é uma boa notícia eu estou recebendo então pense assim o dia que você notar que está assediado ou semi-assediado é porque deixou é porque permitiu não tem desculpa não tem desculpa e mesmo que você notou é assim antes tarde do que nunca notou? faz o EV também é positivo porque notou exato agora veja o que é muito às vezes é muito difícil dizer é quanto tempo você vai precisar de EV às vezes 3 minutos de OLV por exemplo resolve às vezes você tem que passar 3 horas e o que não pode acontecer nunca é a preguiça que é uma forma de autocorrupção então se você nota alguma interferência você tem que trabalhar com energias até resolver aquilo se isso for custar a noite inteira sem dormir que custe porque a autocorrupção não, eu vou dormir amanhã eu acordo melhor vai ser tudo melhor isso é autocorrupção uma questão que ficou a Nancy tinha me dado feedback da soltura do energossoma ela gostou da soltura do meu energossoma o processo agora foi invertido ao invés de soltar eu tive que segurar o energossoma exatamente agora o que é interessante em algumas técnicas que nós fazemos dentro do curso de dispersidade nós notamos que algumas pessoas tem essa vamos dizer liberação de energia mesmo espontânea muito maior do que outras tem algumas pessoas que elas tem uma energia menos coesa traduzindo em miúdos é muito fácil tirar a energia dessas pessoas se nós quisermos são poucas as pessoas assim mas ainda assim quase sempre ou sempre nós as alertamos dizendo olha no seu caso é muito importante que você aprenda o estado vibracional é importante para todos mas no seu caso é ainda mais importante porque senão você vai acabar perdendo energia em muitas situações com pessoas ou em certos lugares Wagner mas não tem um paradoxo aí se eu tenho facilidade na soltura como eu posso também ter uma boa defesa não, não tem paradoxo nenhum porque é justamente isso que nós queremos nós queremos ser pessoas energeticamente expandidas desbloqueadas no maior nível possível de contato com o resto do universo quer dizer nós não podemos ser energeticamente autistas quanto mais aberto conectado mais energia você absorve mais energia você exterioriza mas claro que essa tem que ser uma abertura lúcida e sempre muito bem monitorada porque na hora que é necessário você se fecha ok veja nós estamos sempre respirando não é isso? ar entra ar sai gases entram gases saem mas se houver aqui uma fumaça tóxica que você nota o que você faz? segura o ar então então eu não posso dizer para uma pessoa você deveria parar de respirar porque de vez em quando tem alguma coisa tóxica no ar é imprescindível para a nossa existência o intercâmbio de energias no meio ambiente quanto mais energia nós trocamos melhor para nós para a nossa manifestação para a nossa saúde mas existem situações em que nós devemos realmente selar fechar completamente então a pessoa que tem a controle da sua energia ela se abre ou se fecha ou fica em qualquer ponto intermediário de acordo com a necessidade é isso que se quer ter bom a entrevista Wagner foi interessantíssima das melhores mesmo que agradeço eu te agradeço pela oportunidade agradeci também gostaria agora de abrir um espaço para você se você quiser falar da instituição da qual você preside enfim o espaço está aberto perfeito olha tem tanta coisa para falar mas talvez dizer dentre tantas coisas possíveis talvez convidar as pessoas para um evento que nós vamos ter nesse ano de 2010 no nosso campus da IAC em Evromonte em Portugal vai ser em outubro onde nós vamos ter uma série de cursos uma série de eventos junto com a OIC a Organização Internacional da Consciência e Terapia acho que é muito interessante para os brasileiros as pessoas que estiverem aqui ou pessoas na verdade do mundo inteiro porque pela internet hoje todo mundo do mundo inteiro vê conhecer nosso campus porque nós já temos lá quatro laboratórios construídos são laboratórios muito interessantes alguns deles são muito sofisticados e que ajudam muito as pessoas com muito nós estamos discutindo aqui um deles que é muito interessante apesar que construtivamente ele é muito simples é uma casinha na árvore que é o nosso laboratório da Fitoenergia muitas vezes tivemos casos de pessoas que tinham muita dificuldade para sentir energia mas que lá sentem energia porque quando a pessoa fica abraçada pela árvore numa casinha que ela fecha os olhos relaxa não tem as distrações ela pode sentir e fazer essa vamos dizer afinização muito grande com a energia da árvore o caso também do projetário que é o ambiente ideal pelo menos tão ideal quanto possível para facilitar a pessoa a saída do corpo e também o nosso laboratório da Cosmo Consciência que é um que tenta facilitar realmente essa expansão da consciência que nós fizemos agora recentemente trouxemos do Japão um mini planetário então ele projeta na abóbada que é um laboratório semisférico uma fotografia do céu uma fotografia real do céu então você é deitado você vê como se você estivesse realmente no espaço exterior favorecendo a pessoa deixar de pensar na sua vida do dia a dia aquela vida de macaco como nós sempre falamos uma vida quem sabe um pouco mais de consciência bom Wagner eu só posso reforçar o agradecimento que fiz a você e ao meu amigo do Ciência e Consciência próxima semana mais programa Ciência e Consciência mais Conscienciologia para você até lá Transcrição e Consciência Transcrição e Consciência